O Theo José esteve com a gente em uma live aqui na última segunda-feira falando tudo sobre polêmicas da Copa América, projeto de futebol do SBT, a saída dele do Fox Sports do ano passado e nesse vídeo você vai conferir os melhores momentos da nossa transmissão. É, eu sinceramente não acreditava que eu fosse para a ESPN. Quando foi mais ou menos em junho, julho do ano passado, a gente sabe, desde que eu cheguei na Fox, no dia que eu fui contratado pelo Edu Zebini, ele virou para mim e falou assim, olha, nós vamos fazer um contrato de dois anos porque a gente não sabe do futuro do canal, o canal está à venda. Naquela oportunidade o canal estava à venda. Então a gente não sabe o que vai acontecer, de repente pode ser que a Fox americana ela resolva ficar com o canal do Brasil, pode ser que venda, mas o canal nesse momento ele é cheio de incerteza. Falei, não, beleza, tranquilo. Então eu sabia que eu fui contratado no Carnaval, foi em janeiro, foi em fevereiro de 2018. Então eu sabia que eu ia até fevereiro de 2020. E quando chegou em 2019, eles resolveram então esticar o contrato de todo mundo até o final de 2020, né? Eu iria até fevereiro, até o final de 2020. Eu falei, bom, então eu vou ficar até o final de 2020. Quando foi em junho, o Júlio conversando com o Moron, o Moron falou, olha, a coisa aqui também enrolada, o Edu Zebini já tinha deixado o canal, a gente viu que a coisa estava partindo. Aí veio a fusão. Não, vai ser uma fusão. Então tá, vai ser uma fusão. Falei, e aí? Ah, não, ninguém sabe. Eles vão só conversar quando for outubro, novembro. Eu não gostei muito dessa situação, não, porque não é uma questão de falar assim, ah, não, vem pra cá. Você tem que saber qual é o projeto, você tem que saber se o salário vai ser legal, se não vai ser legal. Então eu já estava me preparando. E nas conversas que eu tinha com os mais próximos, sem imaginar nada do SBT, eu falava o seguinte, eu falava, olha, se for pra escolher, primeiro eu quero ir pro SBT. Segundo, eu quero de repente ir pra um canto novo, que eu nunca fui, me experimentar lá, uma Sport TV. Terceiro, de repente encara uma band. E quarto, eu quero ficar no grupo. Eu quero ficar na fusão. E eu nem sabia que ia ter nada do SBT. Aí surgiu a história do Fla-Flu, e ali depois que acabou o Fla-Flu, tchau, tchau, gente, acabou e tal. Eu falei, pô, senti o gostinho, o negócio já acabou, né? E aí veio essa surpresa da Libertadores da América. No primeiro contato que eu tive, eu aceitei, porque eu nunca escondi de ninguém. Apesar de 12 anos de band, e no SBT foram seis anos trabalhando, o último ano como freelancer, a minha casa sempre foi o SBT. Muita gente, no Twitter principalmente, está dizendo que isso virou uma guerra política, não só entre SBT e Globo, mas direita e esquerda. Politizou a Copa América? Politizou, politizou. Não tenho nenhuma dúvida disso. A campanha que foi feita contra a Copa América, e que ela acabou reverberando dentro da seleção brasileira, e dentro do técnico da seleção brasileira, ela foi politizada. E isso, assim, tentaram, de todas as formas, prejudicar... Há 23 anos, que o SBT não fazia a seleção principal na televisão. Eu não sei há quantos anos a Globo ficou sem um torneio da seleção principal. Mas ficou essa história. Eu pergunto o seguinte, os jogadores da seleção ficaram bravinhos porque a Copa América era no Brasil. E por que eles não estavam bravos porque a Copa América era na Colômbia e na Argentina? Eles só ficaram bravos porque era no Brasil. Falaram assim, olha, a CBF não nos avisou. Não tinha que avisar. A CBF não nos avisou. A CBF não nos avisou. E a gente estava com todas as passagens compradas para a Argentina e para a Colômbia. Sabe? Então, não tinha. Eles tinham que fechar a história primeiro com sigilo, e depois chegar e falar, galera, vai ser no Brasil, vai ser no Marrocos, vai ser na China. Entendeu? Então, é essa história que eu não concordo. E aí ficou. Não, a Copa América é um absurdo. O país está cheio de Covid. Ué, e a Copa do Brasil? Que o cara sai lá do Rio Grande do Sul para jogar no Maranhão, para jogar no Amazonas. Então, por isso que eu coloquei aquele dado. Eu busquei, foram 50 jogos. Eu tenho até aqui, se eu não me engano, foram 28 Libertadores, 21 de Sul-Americana e 1 de Eliminatórias. 50 jogos é pior do que 28. Agora, para a gente, foram dois prejuízos. Primeiro, tem gente que está odiando a Copa América e nem sabe por quê. Porque está todo mundo falando, é Copa América, Copa América, a Cova América, não sei o quê. Então, tem gente que está odiando por isso. E o lado comercial. Só que o nosso comercial é guerreiro. A gente tinha duas cotas vendidas. Uma recuou, ficamos com uma. E em cinco dias vendemos quatro. Nós iniciamos a Copa América com cinco cotas vendidas. Eu não sou nem direita e nem esquerda. Eu não gosto de política. Eu estou fazendo a Copa América agora. Eu não quero injustiça. Eu não quero injustiça. Se é para parar o futebol por causa da Copa América, que são 28 jogos, então vamos parar tudo. Então, vamos parar os ônibus, vamos parar o metrô, vamos parar moto seata aí, não sei o quê. Vamos fechar as praias. Jogaram tudo na Copa América, gente. A Copa América virou maldita. A Copa América virou... A Sul-Americana não é maldita. A Libertadores não é maldita. A Eliminatórias não é maldita. O que eu digo é o seguinte. Vamos dar o mesmo peso para as competições. Eu acho que amaldiçoaram a Copa América. Mas a gente vai tentar embalar a Liga dos Campeões de uma forma que a Liga merece. Que eu digo sempre. A Liga é diferente de tudo. A Liga é diferente de Copa do Mundo. A Liga é diferente de Copa das Confederações. É diferente de tudo. Então, a gente vai tentar embalar desse jeito. A gente tem conversado bastante sobre isso. Ontem, o cenário que a gente estreou já é uma amostra. A Liga vai ter um cenário só dela. A gente não sabe ainda quanto tempo que a gente vai ter antes dos jogos. Porque o SBT é uma televisão diferente da Band. Porque o SBT tem uma programação. As novelas da tarde do SBT. A gente deve entrar depois de uma novela da tarde do SBT. As novelas da tarde do SBT dão uma boa audiência. É importante para a média geral. E dão um bom faturamento. Aquelas novelas dão um bom faturamento. No final do ano, então tudo isso vai ter que ser adequado. E isso ainda está sendo discutido. A gente só pode começar a divulgar a partir de julho. A gente não pode divulgar. Agora, não podemos fazer chamada agora no mês de junho. O nosso contrato vale a partir de 1º de julho. Mas a gente vai preparar de uma forma diferente. Da mesma forma que a gente quis dar uma cara para a Copa América, mesmo sendo um torneio de um mês, um gasto em cima de cenário, de uniforme, de trilha, amarelinho, tudo isso tem gasto. A gente também está trabalhando a Liga dos Campeões. Eu fiz 12 Liga dos Campeões. Eu sei o público da Liga dos Campeões. E a gente vai ter uma dificuldade a mais. A TNT ocupou um espaço bacana. Ela tem um público dela agora. A gente vai ter que, aos poucos, trazer esse público para a gente. Mas é um evento que eu não tenho nenhuma dúvida que vai arrebentar no SBT. A gente pegava na Band de um ponto, levava para a média de 7, 8, como eu disse, chegando a ter 9 junto com a Globo. Imagina no SBT a gente pegando de 5 pontos. A gente pegando de 5 pontos. Eu não sei. A TNT é uma grande incógnita. O quanto que ela vai roubar a audiência da gente. É uma grande incógnita. Mas eu estou bem otimista com a audiência da Liga dos Campeões. Mas muito otimista mesmo. A gente vai tentar... Eu sei que no começo a gente vai tomar pau nesses doentes do Twitter. Porque... Ah, não é SBT. Liga dos Campeões é para SBT. Não sei o que e tal. Mas tranquilo. Eu já estou cascudo. Depois que eu passei pela turma da moto, agora eu estou cascudo para caramba. Nesse momento, não. E aí eu vou tentar uma explicação rápida para não cair. Hoje você tem aí o programa da Globo dando uns 12 pontos. Você tem o programa lá da Band dando uns 4. Tem 16 pontos ali na hora do almoço. Se você colocar um outro programa aí, você vai dividir 16 pontos por 3. A chance da audiência ser menor do que está no ar é muito grande. Esse é o público. Nós temos 16 pontos ali. Esse é o público. E outra coisa. Você montar uma equipe de esporte para fazer um programa diário, você precisa de um faturamento muito grande. Então, assim, o SBT tem uma coisa que eu acho muito legal. É pé atrás de pé. Passo por passo. Vamos com calma. E eu acho que se não for assim, os projetos vão naufragar. A nossa equipe, ela é uma equipe bacana, mas ela não é numerosa. A gente sabe que a gente precisa de mais gente, mas ainda não. Tem dois pilares que vão segurar a gente dentro do SBT. Audiência e comercial. Se um desses falhar, falha o projeto. Então, está sendo passo atrás de passo. E eu acho isso bem bacana. Para a Champions, vem alguém? Vem, vem. A equipe vai ser reforçada. A gente pode esperar o SBT como candidato aos eventos que estão sem dono para o ano que vem. Por exemplo, o Campeonato Paulista. Todo mundo pergunta sempre para a gente aqui porque o YouTube anunciou recentemente que vai transmitir o Campeonato Paulista a partir do ano que vem. Acabou a exclusividade do Grupo Globo. Podemos contar com o SBT pelo menos como concorrente para essa disputa? Pode. Pode sim. Você vê. O Paraná é nosso. Se eu não me engano, o Cearense é nosso agora. E o Piauí também. Então, as afiliadas estão se mexendo também. Isso é legal. deu um gás. Hoje mesmo, duas afiliadas mandaram mensagem. Pô, que legal. Nós fomos em primeiro lugar aqui. Isso é uma outra coisa legal. As afiliadas, elas estão com moral elevado. Isso é legal. Mas pode sim. Lógico que o SBT vai conversar com a Federação Paulista, mas não vai fazer loucura. Como não fez loucura no Campeonato Carioca. Estava acertado um valor e aí a Record entrou. Eles fizeram outro valor. Eles falaram, não, esse valor não. E ainda bem que a gente não entrou. Porque se a gente tivesse entrado, eu acho que a gente não entraria na Liga dos Campeões fora. Inclusive, eu vi uma entrevista do pessoal da JPS para o SBT de Sorocaba, se eu não me engano, e eles falaram que você contribuiu com a nova trilha do SBT, que você deu dicas lá. Bota uma guitarra para ficar mais legal. Como é que foi isso? Não gosto de falar, não, mas eu estava... Uma pessoa me mandou uma corrida da Indy e eu estava lá. Aí tinha a trilha. Aí depois teve um jogo, que se eu não me engano foi o segundo jogo no SBT, Copa Mercosul. E aí tinha, né? E um fone monstro. Eu acho que foi você que me colocou. Aquilo ali que nasceu. Um fone monstro. Aí eu peguei aquilo e mandei para uma pessoa lá que é do meio, né? Aí eu falei, gente, por que a gente não volta com a trilha? Olha só. Aí ele virou e falou assim... Nasceu no tweet. Foi. Aí ele virou e falou assim, eu vou ver se os direitos ainda são nossos. Aí passou. Não é minha, só dei uma opinião. Aí depois ele falou assim, ó, nós estamos mexendo nela e tal. Aí que aí a gente conversou. Pô, se colocar mais guitarras, se fizer isso e tal. E o nosso pessoal de criação visual, na boa, eles são muito bons. O nosso pessoal é muito bom, cara. Ele é muito bom. Eles são muito criativos, as chamadas são bacanas. Essa live foi um presente especial para você pelo um ano que o nosso blog está no ar. Completamos no dia 16 de junho. E nesse um ano a gente conseguiu aí trazer 32 mil inscritos, muita audiência, quase 3 milhões de visualizações nos nossos vídeos. E é claro, a gente quer continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Por isso é muito importante que você dê like aqui nos nossos vídeos, que você se inscreva, ativa as notificações no sininho. Assim a gente pode estar trazendo sempre para você novidades como essa live com o Tel José. Eu vou te esperar aqui no próximo vídeo. A semana está bem especial. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você. Tchau. Tchau. Obrigado.